Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Como vocês estão? Espero que os irmãos estejam bem. Hoje aqui estamos mais uma vez em comunhão com Jesus, em comunhão com a equipe espiritual desta abençoada Casa de Amor e que possamos aproveitar esta oportunidade, não é? Então hoje iremos ler mais um capítulo da obra Vinhas de Luz, Psicografia Chico Xavier, pelo Espírito Amigo, Emana. Então, nos caiu o capítulo 177, Edificação do Reino. O reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está no meio de vós. Jesus, pelo Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. Antes de adentrarmos na mensagem, gostaria de esclarecer, inclusive nas palavras de Emmanuel, que ele nos traz em outras obras, a definição do reino de Deus, em que ele nos diz que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. É a obra divina no coração dos homens. Mais esclarecedor que isso, não existe, né, meus irmãos? E vai muito ao encontro da mensagem de hoje. Vamos ler? Nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras que é estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento que é ociosidade brilhante, nem na cabeça excessivamente voltada para o firmamento com inteira despreocupação do valioso trabalho na Terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta com integral esquecimento dos apelos do céu, nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na Terra pela prática de atitudes extremistas, O próprio mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós, no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos designos do mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te quietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. vive e age bem no dia de hoje, vive e age bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Que lindo, né? Magnífica mensagem para hoje. Edificação do reino, o reino de Deus está no meio de nós. Palavras de Jesus, e o que seria o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Irmãos, amigos, Emmanuel nos trouxe aqui uma bela exposição dos excessos, dos comportamentos, às vezes, extremistas que o homem adota, acreditando que está fazendo o bem, está fazendo o certo. Mas como o próprio Emmanuel nos disse, não é por esse caminho que construiremos o reino divino. Somente pela construção da nossa própria edificação, da nossa própria transformação, da reforma íntima. Somente com autoconhecimento e reforma íntima alcançaremos o reino divino. E como ele mesmo diz, não te prenda excessivamente à dificuldade do dia de ontem. Porque isso faz parte, irmão, isso faz parte da caminhada. A questão, e que eu convido os irmãos a essa reflexão, porque para mim, a pandemia me ensinou muito isso. Viver um dia de cada vez. A cada dia a sua dor, a cada dia a sua dificuldade, a cada dia a sua alegria, porque amanhã pode não ter mais a mesma situação, circunstâncias favoráveis. Mas procurar viver um dia de cada vez. E assim aproveitar todas essas oportunidades, instantes, momentos da nossa vida. com maior proveito, com maior alegria, sem nos preocupar com o amanhã de forma excessiva. É óbvio que temos que planejar o nosso dia, o nosso amanhã, o nosso futuro. Isso é importante, mas que isso não tome uma proporção muito maior do que realmente deve ter na nossa caminhada. para que não adoeçamos e não adotemos atitudes, muitas vezes, extremas, que prejudiquem somente a nós. Então, irmãos, quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima. O nosso site.